E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar uma nova etapa do nosso canal, onde a gente vai falar sobre lógica proposicional. Eu já falei sobre lógica proposicional no vídeo sobre matemática discreta, mas hoje eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto. O nosso vídeo de hoje vai ser bem simples. Nós vamos falar o que são proposições e o que não são proposições. Se você gosta de matemática, computação e até se você se interessa por concursos e pensa em fazer algum concurso que caia raciocínio lógico, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E hoje nós vamos fazer diferente. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que fique mais fácil o aprendizado. E aí, pessoal, vamos começar agora o nosso curso de lógica, do básico até o avançado. O primeiro tipo de lógica que a gente vai falar é a lógica proposicional. E para saber o que é uma lógica proposicional, a gente tem que saber primeiro o que são proposições. O que é uma proposição? Uma proposição é uma oração declarativa com sentido lógico completo, que só pode ter um dos dois valores, verdadeiro ou falso. E ela precisa ter um sentido próprio. Por exemplo, dois mais três é igual a quatro. Essa afirmação é verdadeira? Não. Mas ela é uma proposição? É. Porque ela tem sentido próprio. Você entende o sentido da afirmação. Você sabe que ela é falsa, mas você entende o sentido. Dois mais três é quatro. É falso, mas você entendeu. BH é a capital de Minas Gerais. Também é uma proposição completa. Você entende. Coincidentemente, ela é verdadeira. Mas ela não precisaria ser verdadeira. Outro exemplo de proposição é Existe vida em outros planetas? Aí você pode perguntar Mas a pessoa só sabe se existe? Eu falo, não sei se existe ou se não existe. Mas eu sei que ou vai existir ou não vai existir. Pode ser que exista, pode ser que não. Mas não tem o meio termo aqui. Não tem vida pela metade. Ou existe vida em outros planetas ou não existe. Então, existe vida em outros planetas também é uma proposição. E Maria passou de ano também. Porque pode ser uma coisa verdadeira ou falsa. E essa Maria, só para deixar claro, é uma Maria específica. Uma pessoa específica, tá? A lógica tem três princípios clássicos. O primeiro princípio é o princípio da identidade. O que ele fala? Ele fala que uma proposição verdadeira, ela é verdadeira. E uma proposição falsa é falsa. É claro que ela é falsa, a falsa. E a verdadeira é claro que ela é verdadeira. O próximo princípio é o princípio da não contradição. E o que ele fala? O princípio da não contradição fala que uma proposição vai ser ou verdadeira ou falsa. Nunca os dois ao mesmo tempo. E por último, o princípio do terceiro excluído. O que o princípio do terceiro excluído fala? Que toda proposição, ela tem que ser verdadeira ou falsa. Não existe uma terceira opção. Não existe um meio termo aí. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Normalmente, a gente usa letras para representar as proposições. Normalmente, a gente começa com P, Q, R, S, T. Mas nada impede da gente usar A, B, C. Não tem nenhum problema. E elas podem ser maiúsculas ou minúsculas. Vamos mostrar alguns exemplos de proposições. Uma proposição P. 2 mais 4 é igual a 6. É uma proposição. Ela tem sentido. Ela tem um valor. E esse valor, nesse caso, é verdadeiro. Porque a gente sabe que 2 mais 4 é 6. A segunda proposição. A casa de João é amarela. Como nós estamos falando de João, uma pessoa específica. Não é um João qualquer. É aquele João. Essa casa ser amarela é uma proposição. Eu não sei se a casa dele é amarela ou se não é. Mas quando você fala João, você está especificando alguém. Então, é alguém conhecido. E esse alguém você vai saber se a casa dele é ou não é amarela. E outra proposição, que também é verdadeira, é que um número par é divisível por 2. Outra coisa que nós precisamos saber é o que é e o que não é uma proposição. Eu até já falei no vídeo passado de matemática discreta que nem tudo são proposições. Mas agora eu vou explicar melhor e dar mais exemplos. Se você não viu o vídeo sobre matemática discreta, clique no link que está aqui na descrição. Para ser uma proposição, tem que ter sentido completo. Por exemplo, o meu quarto é bonito. Tem sentido. É o meu quarto e tem um sentido completo. O meu quarto pode ser bonito? Sim ou não. Mas a gente entende a proposição. Agora, se eu escrever quarto bonito, quarto bonito não tem sentido completo. A gente não pode nem falar se ele é verdadeiro ou falso. Porque que quarto bonito? Outro caso que não é proposição são as frases nominais. O que são frases nominais? São frases que não têm verbo. Por exemplo, o grande elefante cinzento. É uma frase, ela não tem verbo, então ela não é uma proposição. E você não consegue falar, ouvindo a expressão, o grande elefante cinzento, se isso é verdade ou se é falso. Observe que não tem verbo na frase. Se esse vídeo está sendo importante para você, se está te agregando alguma coisa, dê o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Outro exemplo de orações que não são proposições são orações exclamativas. Por exemplo, vivo o Brasil. Posso dizer verdadeiro ou falso sobre vivo o Brasil? Não. Então, orações exclamativas não são proposições. Mas não são só esses. Tem outros casos que não são proposições. Por exemplo, orações interrogativas. As orações interrogativas também não são proposições. Por exemplo, qual a sua idade? Que dia é hoje? Você não sabe se isso é verdadeiro ou se é falso. Outro tipo de oração que não é proposição são as orações imperativas. Quando você meio que manda uma pessoa fazer alguma coisa, por exemplo, me ajude, queime os papéis, jogue o lixo na lixeira, que são ações imperativas, também eu não posso dar um valor verdadeiro ou falso. Então elas não são proposições. Outro conceito que é importante saber do que não são proposições são as orações sem sujeito. Por exemplo, aquela pessoa foi vista na cena do crime. Mas que pessoa que é essa? Eu não sei quem é essa pessoa. Se eu não sei quem é essa pessoa, não é uma proposição. É bom salientar que esse tipo de questão cai muito em concurso. É uma pegadinha de concurso. Se aparecer uma oração que não tem sujeito determinado num concurso, saiba que não é proposição. Outro exemplo. Ele é meu amigo. Agora tem uma observação. Se eu falar assim, João gosta de futebol. Ele é meu amigo. Aí nesse caso, o ele está relacionado a quem? Ao João. Se está relacionado ao João, então é uma proposição. Se estivesse sozinho, ele é meu amigo, aí que não seria. Outro exemplo do que não é a proposição são sentenças abertas. Por exemplo, x mais 2 é igual a 5. Nesse caso, vai depender. Porque se o x for 3, 3 mais 2 é igual a 5. Vai ser verdade. Mas se o x for 1, 1 mais 2 não vai ser igual a 5. Então eu não vou conseguir determinar se é verdade ou se não é. Então não é uma proposição. Observe que a frase vai ser verdadeira ou falsa dependendo do valor de x. E outro caso muito comum, até que cai em concurso, é as orações que são uma contradição em si mesma. Por exemplo, essa declaração é falsa. Essa frase, essa declaração é falsa, é uma contradição em si mesma. Por quê? Porque se ela for verdadeira, ela é falsa. E se ela é falsa, ela é verdadeira. Então ela é uma contradição. Outro exemplo. Esse círculo é quadrado. Porque se ele é um círculo, ele não pode ser quadrado. Então isso não tem como ser verdade. Outro exemplo. Eu estou acordado e dormindo ao mesmo tempo. Você não pode estar acordado e dormindo ao mesmo tempo. Então isso é uma contradição. Então sendo uma contradição, não pode ser uma proposição. E um exemplo clássico também. A frase dentro dessas aspas é mentirosa, é falsa. Quando aparecer alguma coisa desse tipo, saiba que não é proposição. Porque é uma contradição. No próximo vídeo sobre esse assunto, nós vamos falar sobre proposições simples e proposições compostas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tá bom?